Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui, para mais essa conversa. Hoje eu quero continuar lendo alguns parágrafos da mensagem A palavra falada é a semente original. Isso tem chamado minha atenção, porque aqui está um grande segredo revelado à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, através da mensagem do profeta. A palavra falada é a semente original, de acordo com Gênesis, de acordo com Hebreus, de acordo com toda a Escritura. A palavra falada, toda palavra que sai da boca de Deus, não pode voltar vazia. Porque a palavra e Deus são a mesma coisa. E assim como Deus é eterno, sua palavra também é eterna. E quando ela encontra um coração eleito e predestinado, coração fértil, a palavra cai ali e o Espírito vem sobre essa semente para dar a ela as condições para que possa se desenvolver e chegar ao pleno amadurecimento e por conseguida colheita. Por isso, o Senhor Jesus teceu a parábola do semeador, falando desse grande princípio e desse grande mistério. E o Espírito Santo veio ao profeta e pediu-lhe que ele colocasse no papel exatamente esse mistério para que fosse pregado na igreja. Então, ele baseia-se nessa carta que está na era de Péria 1 e ele prega a mensagem, a palavra falada é semente original, parte 1 e parte 2. E essa palavra de promessa, essa palavra poderosa que veio a nós através de um anjo, um anjo de Malaquias 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 17, é a palavra de Deus que está se materializando em cada um de nós para trazer a vida perfeita, para trazer o poderoso batismo com o Espírito Santo. Esses são os mistérios dos sete trovões, das sete vozes. Veja, e que estão dando vida à verdadeira igreja. Porque minhas palavras são Espírito e vida, diz o Senhor Jesus. Então, quando a igreja recebe a palavra viva, pregada pelo profeta de Malaquias 4, veja, atrás dessa pele humana está o Senhor Jesus Cristo, cumprindo o propósito. Veja, o segundo Adão, para trazer os filhos prometidos para este tempo em que nós estamos vivendo, porque a terra aguardava a manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos semente, esses filhos com palavra. Então, eles estão aqui para manifestar as virtudes, manifestar a palavra, manifestar a Jesus Cristo através de suas vidas. E esses receberam a graça de ter o mistério dos sete trovões, abertos, o mistério do alimento espiritual, em seu vivido tempo, para guardar a igreja. Exatamente nesse tempo em que a fome espiritual está assolando a terra, em que os homens estão indo de mar a mar, buscando a palavra de Deus e não conseguem encontrá-la. Porque Deus tem chamado a sua igreja a um lugar secreto. Há exemplos de Elias do passado, que foi chamada a um lugar secreto. E ali ele foi alimentado. A igreja tem sido chamada a um lugar secreto. E esse lugar secreto é em Cristo. Ela está escondida em Cristo. Ela é eleita e predestinada. E ela é colocada para dentro do abrisco. Esse lugar escondido. Que só tem acesso. Jesus disse, ninguém pode vir a mim. Se não a dele que meu pai não trouxeram. Então a virgem prudenta, a senhora eleita, é a única que tem entrado nesse lugar. É a unha que tem acesso ao alimento espiritual. Aqui no tempo do fim. Porque Jesus disse, aonde estiver o corpo, ali se juntarão as águias e o corpo é a palavra. E a verdadeira igreja se junta ao redor da palavra. E essa palavra é uma palavra que está escondida dos sábios e entendidos, mas revelada aos pequeninos, aos quais Deus ordenou para que pudessem receber a luz desse dia. A luz desse dia tem chegado. E a igreja já tem concebido a palavra. Ela já está grávida da palavra. Veja, em nenhuma doutrina falsa, nada mais pode entrar. Haja visto o que Jesus disse em Apocalipse 3, verso 7. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Veja, falando agora do ventre. Veja, primeiro ele abriu o ventre da igreja para receber a semente palavra a palavra. E uma vez que a igreja concede a palavra, esse ventre é fechado para que nada mais possa atacá-la, íntima, encerrá-la, derrubá-la, enganá-la e assim por diante. Em São Lucas, capítulo 8, verso 11, nós temos um versículo muito importante que diz assim, a semente é a palavra de Deus. Então, o profeta de Mugana, pregando a mensagem, a palavra falada e a semente original, no parágrafo 173 a seguir, ele trata desse mistério com a igreja, nessa mensagem, baseando-se na carne que o Espírito escreveu e está inserida na era de Pérgão. Então, veja, o primeiro filho, referindo-se a Jesus, foi a semente palavra ou falada. Por isso, Jesus apresenta-se em Apocalipse, capítulo 3, na última era, como o princípio da nova criação. Veja, ele foi o primeiro filho manifestado pela palavra e falada. Veja, ali foi dada uma noiva. Estou apenas realizando em Espírito e ele estava pondo em ordem o que ele disse. Uma noiva, para produzir ou reproduzir a si mesmo. Ela caiu. Veja, a Inicéia. Foi para isso que foi dada a noiva, para produzir novamente outro filho de Deus. Mas ela caiu através da hibridação. Veja, produziu a si mesmo, mas ela caiu. Causou sua morte. Ao segundo filho, a semente palavra ou falada de Deus foi dada a uma noiva, como a Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela também caiu. Redificando aqui. Primeiro, Deus deu a Adão, uma esposa. Ela foi enganada. Ela foi seduzida. Ela deu crédito à mentira de Satanás. A segunda era, veja, Pentecostes, foi dada a Jesus para que se reproduzisse a si mesmo através dela. Mas a exemplo da primeira era, ela caiu em Inicéia. Era isso que eu queria dizer. Mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela também caiu. Pois ela foi colocada como agente moral livre. Como foi a esposa de Adão, para crer na palavra de Deus e viver, ou duvidar dela e morrer. Ela duvidou. Ela aceitou a doutrina romana de um Deus em três pessoas e por conseguinte, o batismo nos títulos. Ali ela foi enganada em Inicéia. Então, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo, uma noiva amada, uma virgem, uma virgem de sua palavra. E através delas e por elas será cumprido tudo o que foi prometido por sua palavra na virgem. Veja, trazer a semente da mulher, veja, a qual não conhece nenhum credo ou dom feito por homens. ela não vai misturar sabedoria humana com a palavra. Jamais. A palavra da promessa em si mesmo como foi com Maria. Deus, Ele mesmo se manifestou. Veja, Ele agirava. Ele mesmo através de sua própria palavra de promessa para cumprir tudo aquilo que foi escrito dEle. Como Ele fez quando Ele veio de um ventre virgem. Um tipo do ventre espiritual agora. Do mesmo modo fará a virgem agora aceitando sua palavra. A exemplo de Maria que disse conta-se em mim segundo que tu dissesses. Embora aquilo tivesse sido dito por um anjo enquanto aquilo ainda era a palavra escrita. Esarias 9,6 Veja, elas o amarão e terão seus potenciais pois Ele é a cabeça delas e elas são seus súbidos sujeitos na sua cabeça a supremacia de Cristo era a sua através de sua igreja. Veja, a palavra vindo agora através do seu corpo veja, através do mensageiro de Malaquias 4 através do mensageiro de Apocalipse 17 porque o principal estava colocado aos seus ombros de acordo com Isaías 9,6 de acordo com Isaías 22 para mostrar que tudo que Deus é Ele derramou em Cristo e tudo que Cristo foi Ele derramou na igreja. Então temos aquela foto de profeta com o Pilar de Fogo em Seu para mostrar que toda autoridade está colocada agora sobre o corpo o corpo de Jesus Cristo que é a igreja. E com essa autoridade a igreja está falando a palavra a palavra manifestada para trazer o fio do amedito para trazer uma igreja que reproduzirá outra vez a vida de Jesus Cristo porque ela crê apenas na palavra. Observe que a harmonia Jesus nunca fez nada a não ser que visse o Pai ou o Pai mostrasse primeiro a Ele a harmonia entre Deus e Cristo. Veja, João 5,19 Do mesmo modo fará a noiva e Ele mostra a ela sua palavra de vida e ela recebe ela nunca duvida disso nada pode lhe fazer mal nem mesmo a morte pois se a semente for plantada a água fará brotar novamente. Amém? Agora eu tenho uma grande aleluia disse o profeta aqui está o segredo a palavra está na noiva e a mente de Cristo para saber o que Ele deseja fazer com a palavra e ela o faz em seu nome ela tem o assim que diz o Senhor assim isso gemila então o Espírito Santo arrega até crescer e ser lida a um propósito Ele só faz em sua vontade ninguém pode persuadir eles a fazer eles eles tenham assílio do Senhor ou eles ficarão cadados então eles farão as obras de Deus pois Ele mesmo pois é Ele mesmo deles continuando sua palavra para cumprir como Ele completou em seu dia todas as coisas quando Ele estava aqui Ele não as completou todas quando Ele esteve aqui pois Ele não era Deus que coisa maravilhosa um anjo veio a Maria um anjo veio a nós a palavra do anjo é a palavra de Deus pois o próprio Deus se manifestou para trazer vida ao seu corpo que é a igreja através de sua palavra como veio a Maria isso também tem vindo a nós a grande verdade dessa mensagem a grande verdade que está por trás dessa mensagem por trás dessas verdades pregadas o poder de Deus para se manifestar pois a verdadeira igreja não se moverá fora dessa mensagem ela permanecerá com essa mensagem pois ela crê na mensagem a mensagem está em seu coração ela está engravidada por esta palavra que ela recebeu sem duvidar e esta palavra está produzindo outra vez veja a estatura do varão perfeito produzindo um novo efésio onde a igreja é liderada por uma única cabeça e essa cabeça é o Espírito Santo enquanto ela cresce para o templo para a morada de Deus em espírito uma igreja vestida com toda a armadura uma igreja que tem o capacete da salvação que tem a espada da palavra que tem o escudo da fé a couraça da justiça vestida os pés com a preparação do evangelho essa verdadeira igreja que está pisando a cabeça da cerveja todas as coisas debaixo dos nossos pés porque Deus está devolvendo a ela toda autoridade toda a fé toda a confiança todo o poder através da palavra uma igreja que não pode ser derrotada não pode ser enganada a senhorita Jesus Cristo porque ela também tem recebido uma semente uma semente palavra a palavra veja e ela está agora revestida de toda a autoridade todo o poder é colocado sobre ela para falar em seu lugar ela está recebendo a noção plena para falar no lugar do pai esse é o Efés por isso que apareceu pelar o voo no corpo para mostrar que ela já está revestida da autoridade e Deus possa abrir nossos olhos e compreender quais escrituras estão se cumprindo nas nossas vidas irmão que Deus te abençoe até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus amém